Na segunda noite da FECOIMP 2014, a recepção ficou por conta dessa turma. Mas o destaque da noite foi o espaço tecnologia com 13 estandes de exposição. Cada um trazendo novidades e criações exclusivas. Com esse sistema de automação digital é possível aumentar a segurança em prédios residenciais e comerciais de até 10 mil pessoas. Com esse sistema ele te avisa por telefone quando você estiver fora de casa quem está na sua porta. Se você estiver em casa, antes de atender ao interfone, você vai poder observar quem está na portaria. As novidades conquistaram o público infantil. Wagner aproveitou o espaço para divulgar a criação do software via bus. Existe uma dificuldade grande porque eu não tenho como mapear, saber exatamente por onde os ônibus passam, a não ser se eu pegar um ônibus e percorrer toda a linha. Os alunos do IFMA também expuseram um sistema de semáforo automatizado. Ele trabalha com voltagem baixa, isso tem a possibilidade de ele variar a voltagem e não dar certos danos, diferente do que tem hoje em dia.